Todos esses carros no estacionamento da Receita Federal estão lacrados. Dentro deles tem cigarros eletrônicos, peças destes produtos e também essências. Essas apreensões foram feitas do final do ano para cá. Os chamados vapers são produzidos na China e entram no Brasil quase sempre através do Paraguai. Entra no Brasil pelos estados fronteiriços como Mato Grosso do Sul e Paraná. Como Goiás é um estado centralizado, uma posição geográfica muito interessante, nós temos aqui os principais corredores de transporte que dão acesso ao norte, nordeste e sul do país. Então acaba sendo um grande entreposto de distribuição e comercialização desses produtos que são apreendidos ao longo dos eixos rodoviários do estado de Goiás. E não é só pelos carros particulares que o produto tem entrado no Brasil. Os contrabandistas estão trazendo também por meio de transportadoras. Tudo para tentar fugir da fiscalização. Das mais diversas formas, utilizando notas fiscais frias, mas a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal estão atuando cada vez mais, de forma mais dura, para combater esse tipo de ilícito. No Brasil, a Anvisa não liberou o uso do cigarro eletrônico. Por isso, a comercialização desse tipo de produto é ilegal. Qualquer vapor, como é conhecido, esse tipo de cigarro que esteja sendo vendido por aí, é considerado um produto contrabandeado. Mesmo assim, a aceitação, principalmente entre os jovens, só tem crescido. Para se ter uma noção, somente nesses dois meses de 2022, o número de apreensões já superou tudo o que foi apreendido em 2020. Há dois anos, foram apreendidos cerca de 200 mil reais em cigarros eletrônicos. Em 2021, aumentou 600%, com mais de um milhão de reais em apreensões. Segundo a polícia, a expectativa para esse ano é dobrar, ou até triplicar esses números. Nós estamos com a aproximação do carnaval. A fiscalização ocorre simultaneamente em todas as rodovias do país. Mas, evidentemente que aquelas que entram aqui para o lado de Jataí, para o lado de Itumbiara, onde são mais propensas a encontrar esse tipo de produto, tem acontecido essa grande frequência de apreensões. O resultado é que o carnaval também acaba atraindo, acaba sendo extremamente importante para a disseminação de consumo e comercialização. Quem comete o crime paga multa e pode até ser preso. Além disso, pode perder alguns bens. O veículo que transporta esse tipo de mercadoria, comprovada a responsabilidade do proprietário do veículo, é aplicada a pena de perdimento no veículo. Então, quem estiver transportando esse tipo de mercadoria em seus veículos, corre o risco de perder o veículo. Se já é ruim para quem encara os riscos de investir na comercialização de produto ilegal, pior é para quem fuma. A prática faz mal para a pele, para o coração, pulmão e também para o cérebro. Os vapes é uma nicotina aquecida ligada a uma bacteria que contém metais pesados, aromatizantes e produtos químicos. Logo, eles causam desde doenças cardiovasculares, como acidente vascular cerebral, que é o derramo cerebral, doenças infecciosas pulmonares, enfisema pulmonar, dematites e até cânceres. Legenda Adriana Zanotto